Um artista no auge da carreira. Em julho de 2013, MC da Leste fazia cerca de 40 shows por mês. A maioria lotados e com o público cantando todas as músicas a plenos pulmões. O sonho do garoto pobre da Zona Leste de São Paulo, que se tornara um dos principais funkeiros do Brasil, havia se tornado realidade. Virou ídolo, atraía multidões. Com apenas 20 anos, representava com orgulho a comunidade onde nasceu e era exemplo de sucesso para milhares de jovens. O sorriso fácil transbordava simpatia. Sempre que tinha oportunidade, exaltava a importância da família e dos amigos. E desde já agradeço a Deus por ter minha família hoje perto de mim. De jeito simples, não confundia humildade com falta de ambição. Na época, faturava cerca de 200 mil por mês. O tempo de dificuldades financeiras havia passado. Fazia o que mais amava e a vida parecia perfeita. Mas infelizmente, a carreira meteórica, que rendeu muita fome e dinheiro, teve o fim trágico. Da Leste foi baleada no palco enquanto cantava para cerca de 5 mil pessoas em Campinas, no bairro de São Marcos. Mas afinal, o que a polícia descobriu? Como foram os últimos minutos do artista? Assista o vídeo até o final para descobrir as respostas na nova série Casos Reais, do jornal O Dia. 11 anos depois, o crime continua sem solução. O que se viu durante o velório e o enterro do cantor foi uma enorme romaria de fãs isolados, ainda incrédulos, que prestavam as últimas homenagens e cantavam os grandes sucessos do funkeiro. Momentos de muita emoção que marcaram a despedida do ídolo. Daniel Pedreira Senna Pelegrini, nome de batismo do cantor, nasceu em 1992, no bairro da Penha, na zona leste de São Paulo, região de onde leva o nome artístico da Leste. Caçula de três irmãos teve uma infância difícil. A mãe, Deusimar, sofreu um aneurisma quando ele tinha 5 anos. Após perder a falha e os movimentos do lado direito, ficou acamada durante 11 anos, até falecer em 2009, 4 anos antes do filho. A família de baixa renda passou muitas dificuldades. A casa não tinha banheiro e muitas vezes não havia o que comer. Momentos em que contavam com a ajuda de parentes. E assim que vai essa minha história, tá ligado? Um pouco de quando eu comecei. Porque hoje em dia, com a ajuda da minha irmã, tá ligado? Minha casa foi reformada, hoje em dia tem parede. Mas antigamente, tá ligado? Isso aqui era tudo de madeira, tá ligado? Era pior que esse barracão aqui, né? Que nós temos que falar que isso aqui é o barracão, tá ligado? Era tudo de madeira, não tinha banheiro, tá ligado? Em 2008, aos 16 anos, da Leste começa a se dedicar à música. Gravava canções de maneira caseira e divulgava na internet a partir de uma lan house que costumava frequentar na região. Ele também contava com a ajuda de amigos para espalhar o trabalho, que nessa época retratava o mundo do crime. Os primeiros sucessos foram Bond dos Menor, Bond dos Menor 2 e Apologia. Em 2012, da Leste decide mudar o estilo das letras e começa a fazer funk e ostentação, gênero no qual esteve entre os pioneiros e principais expoentes. As canções passam a exaltar o consumo de artigos de luxo e versam sobre carros, joias, bebidas e mulheres. As mais conhecidas dessa época são Ostentação Fora do Normal, Angra dos Reis e Menina de Vermelho. Um episódio envolto em mistério até hoje intriga fãs da Leste. Mas antes de descobrir qual, não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo e acessar o site do Jornal O Dia na descrição. Fique por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Em apresentação, dias antes de ser assassinado, Cantor revelou ter sonhado com a própria morte e descreveu para a plateia o reencontro com a mãe. Acredite em mim, ainda não é esse aí O melhor está por fim Depois dessa frase, eu imaginei Eu falecendo, sendo enterrado por todos os meus entes queridos Isso aqui não é história não, é fato, tá ligado, bombom? Eu sendo enterrado por todos os meus entes queridos E eu subindo, tá ligado, como aqueles filmes lá Que sobe uma alma meio transvalente, pá Indo pro céu e eu reencontrando minha mãe O melhor estava por vir mesmo, tá ligado? Porque eu reencontrei minha mãe e fui de dar aquele abraço de novo MC Da Leste foi baleado no dia 6 de julho de 2013 Ele cantava para cerca de 5 mil pessoas em palco improvisado Sobre uma carreta no Conjunto Habitacional São Martim No bairro de São Marcos e Campinas O evento era uma espécie de quermesse E o funkeiro começou o show com energia Quem é de top e não se faz amor E o melhor do que hoje já me ia... Era a primeira de quatro apresentações que faria na mesma noite Menos de 10 minutos após o início do show Recou no local um barulho de tiro Da Leste sente alguma coisa na axila direita E passa a mão no local A primeira bala passa de raspão e deixa apenas um arranhão Sem desconfiar que se tratava de um disparo de arma de fogo O artista reclama com a plateia Por achar que alguém havia arremessado algo Mas prossegue o show Três minutos depois, porém, outro som de tiro e ouvido Da Leste agora cai baleado no abdômen E uma confusão generalizada toma conta do local Entre o público, muita correria e gritos Enquanto o funkeiro recebe os primeiros socorros no palco Apesar do ferimento, o artista é levado consciente de bom humor para o Hospital Municipal de Paulínia No carro, brinca com os amigos e pede que alguém tire uma foto para servir de lembrança do momento Queria um registro para postar nas redes sociais Segundo relatos da equipe, ele estava despreocupado E parecia ter certeza de que ficaria bem Mas infelizmente estava enganado Médicos constataram que a bala era de grosso calibre Perfurou o estômago, o fígado e o pulmão direito Da Leste perdeu muito sangue E não resistiu após sofrer uma anemia aguda Segundo o laudo do Instituto Médico Legal Morreu 2 horas e 15 minutos depois de ser baleado A meia-noite e 55 da madrugada de 7 de julho Em homenagem a da Leste, nessa data passou a ser comemorado o dia do funk em São Paulo A polícia demorou 13 horas para chegar à cena do crime Durante todo o tempo, o local não foi controlado E restaram poucos vestígios A bala que atingiu o abdômen do funkeiro atravessou o corpo e saiu pelas costas Somente um pequeno fragmento foi recuperado Os projéteis utilizados nos disparos nunca foram encontrados E as investigações não conseguiram definir com precisão a arma utilizada De acordo com peritos, o criminoso estaria em um local elevado à esquerda do palco A uma altura entre 1,70 e 1,80 do solo O disparo teria sido feito a uma distância entre 30 e 40 metros A possibilidade de ser alguém na plateia foi considerada pequena Diversas testemunhas, amigos e parentes da vítima foram ouvidos E várias hipóteses cogitadas Desde o envolvimento do funkeiro com namoradas de traficantes Até a possível participação da própria polícia Para Roland Pellegrini, pai do funkeiro O filho foi executado por alguém que não suportava vê-lo vencer na vida Por como que você acha que ele foi abatido dessa forma? Pra tomar o que ele tinha e viver do que ele tem Poder Você acha que foi inveja? Poder, é inveja Porque a primeira palavra que inventou inveja no Brasil foi eu Porque quando meu filho morreu, eu que falei Inveja mata Três linhas de investigação foram as principais Na primeira, testemunhas contaram que o funkeiro teria se envolvido em uma briga em Campinas Um mês antes, por conta de uma mulher A família da vítima nega a hipótese Da Leste, vivia há quatro anos com Érica Teixeira E segundo parentes, eram felizes e não havia motivos para a traição Outra hipótese seria um desentendimento do MC com os organizadores da Germesse Que também é negado pela família Na terceira, o assassino seria um policial A hipótese foi levantada após um amigo afirmar que o cantor estaria sendo extorquido por PMs Mas novamente, os parentes rechaçaram a informação Devido à falta de avanços nas investigações da polícia civil em Campinas O inquérito foi transferido em 2014 para São Paulo Porém, com a inexistência de provas, o processo criminal de quase mil páginas foi arquivado em 2015 Sem nunca ter apontado um suspeito ou motivo Em julho de 2020, a justiça negou o pedido da família para reabertura do inquérito Por avaliar que não havia elementos que justificassem a medida Carol Pelegrini, irmã de MC da Leste, acusa a polícia de ter sido omissa e negligente no caso E aponta preconceito por se tratar de um rapaz de periferia que cantava funk Apesar dos percalços, parentes ainda mantêm a esperança de que autoridades decidam reabrir o caso Além da dor da perda de um ente querido Família há 11 anos e atormentada por o assassino de da Leste continuar impune Se inscreva no canal Odinonline e não perca os próximos vídeos da série Casos Reais Compartilhe o vídeo com os amigos Desculpa insistir demais, eu tenho um bom gosto Não tem dinheiro que pague esse sorriso no teu rosto Você chamou minha atenção e nem percebeu Eu percebi seus olhos conversando com os meus